Como está? Eu vou falar sobre um assunto polêmico, um assunto que eu sei que muitas pessoas vão ficar talvez tristes porque gostaram, fizeram, acharam que tiveram benefícios, mas a limpeza do fígado, ou limpeza hepática, ou desintoxicação do fígado e da vesícula biliar é muito perigoso. Não faça. Eu, doutor Fernando Lemos, criador do canal do YouTube Planeta Intestino, com mais de 5.5 milhões de inscritos, já estamos nos cinco continentes, não recomendo em situação alguma, em hipótese alguma. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de te fazer um convite. Tem muitas pessoas que gostam dos nossos vídeos, seguem as nossas orientações, compartilham com amigos e com a família, mas não fazem parte do nosso canal Planeta Intestino. Clicam de desinscrever-se, é um prazer ter você conosco, e se você ativar o sininho, você vai ser avisado que nós estamos com publicações inéditas, atualizadas como essa que nós estamos aqui falando. E o pedido, antes que você esqueça, se você puder parar o que está fazendo agora e fazer, clica de descurtir, dê um like, dê um joinha. É extremamente importante para o nosso canal. O canal é meu, o canal é seu. Você sabe que nós trazemos aqui apenas conteúdo com comprovação científica. Não tem achismos no Planeta Intestino ou assuntos tendenciosos para beneficiar um laboratório ou outro, ou para beneficiar uma pessoa ou outra. Nós não temos isto aqui no nosso canal. Pessoal, vamos lá. Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês o seguinte, ó. Quem fez, quem gostou, eu respeito, mesmo achando que é totalmente perigoso fazer. Mas eu tenho que passar aqui a minha opinião, porque tem muitos seguidores perguntando. E eu, como coloproctologista, como cirurgião do aparelho digestivo, eu tenho que ter um compromisso, e como eu tenho, com o meu público. Então eu tenho que trazer aqui as verdades. Essa limpeza do fígado e da vesícula biliar, que estão tanto prometendo eliminar toxinas que estão no fígado, acumuladas, eliminar toxinas que estão depositadas no corpo devido à alimentação errada ao longo de uma vida, é uma falácia. Eu não acredito, eu não indico, e tem mais riscos do que benefícios. Talvez você possa dizer, ah, mas eu me beneficiei em relação a isso. Mas você tinha muito mais riscos do que benefícios. E tudo que o risco sobrepuxa o benefício, não tem indicação. Antes que vocês me citem nos comentários, como você fez a tua limpeza no fígado durante sete dias, ou durante dez dias, ou durante quinze dias, eu quero lhe dizer que eu conheço todos estes protocolos, que é feito com suco de limão, outros fazem com vinagre de limão, outros usam azeite de oliva, frutas cítricas, tipo suco de limão, sulfato de magnésio, laxante, outros ficam com jejuns variados, a partir do sexto dia. Eu conheço todos estes protocolos. Não precisa perder o teu tempo para escrever como você fez. Porque, independente do modo, o resumo deles é tudo a mesma coisa. Na verdade, pessoal, tem uma revista, uma das revistas mais sérias, uma das revistas mais famosas, um dos periódicos mais famosos do mundo, chamado The Lancet. Essa revista é britânica, ela é da Inglaterra, e ela começou desde 1823. Nós estamos em 2023. E ainda ela só traz publicações muito estudadas, com comprovação científica. E ela bateu fortemente contra essa limpeza do fígado. E muitos pesquisadores também da Nova Zelândia, também pesquisaram, viram o que eram eliminados durante essa limpeza do fígado. E também fizeram artigos, publicaram-se contra essa desintoxicação do fígado. O primeiro argumento que essas pessoas citam, claro que elas não têm culpa. Isso aí tem já livros naturopatas escritos em relação a essa limpeza do fígado. Elimina o doutor. Eu eliminei os cálculos. Saiu umas pedras, saiu uns cristais. Quer dizer, eu eliminei cálculos que estavam dentro da vesícula. Eu eliminei cálculos que estavam dentro do fígado. Pessoal, primeiro de tudo, foram estudados o que eram estes cálculos, estes cristais que são eliminados durante esse período da limpeza do fígado. E na verdade nada mais é do que o ácido oleico, que é uma mistura do azeite de oliva com alguma fruta cítrica, tipo o limão, que isso aí sempre é utilizado durante essa limpeza do fígado. E aí sofre um processo de saponificação, que é misturado esse ácido oleico com as enzimas digestivas, e forma cristais. E sai realmente cristais, sai realmente pedras, mas que na verdade foram formadas por uma reação química, por causa destes componentes, misturado com as enzimas digestivas. Como eu citei há pouco, o processo de saponificação. Então você está eliminando algo que você está ingerindo e dá uma reação dentro do teu organismo que elimina estas pedras. Logo eu vou explicar para vocês como se faz a verdadeira limpeza hepática. Existe, Dr. Fernando Lemos? Existe. E logo eu vou explicar para vocês. Pessoal, quais são os riscos desta limpeza hepática? Primeiro de tudo, formar estes cálculos, estas pedras, estes cristais, e obstruir as vias biliares. Existe um canal que sai do fígado chamado hepático comum. E tem um canal que sai da fígado chamado ducto cístico. Eles se unem e formam o colédico, que é a via biliar principal. Muitas vezes, a formação destes cristais obstrui, tranca o colédico. E isso aí causa algo muito grave, que pode gerar chamado colangênia. Essa colangênia deixa o paciente amarelado, equitérico, dá febre, e tem risco até de vida. Se não desobstruir esta via biliar, e muitas vezes obstrui na saída do colédico, junto a onde o ducto pancreático desemboca no duodeno, que é na segunda porção, e isso aí pode causar uma pancreatite. E muitas vezes pancreatite é de difícil solução. Ainda mais se não for diagnosticado rapidamente. Outro grande risco, dores abdominais. Quantos e quantos relatos aqui no Brasil e no mundo todo, de pessoas que tiveram que ir para as emergências, fazer medicamentos e antispasmódicos na veia, devido a dores abdominais intensas, a ponto de suspeitarem de algum abdômen agudo, que é alguma inflamação grave no abdômen, que às vezes tem que abrir o abdômen, e muitas vezes não é. É tudo causado por essa irritação da mucosa digestiva, por causa desse processo da limpeza hepática. Outra coisa muito grave que pode dar desidratação. Geralmente esse processo ele causa diarreia. E essa desidratação pode causar uma insuficiência renal, que nós chamamos de insuficiência renal pré-renal, quando tem relação com desidratação, e pode levar a creatinina, a ureia, e até mesmo os níveis de potássio. E isso aí, às vezes o paciente precisar fazer algumas sessões de diálise, hemodiálise, por causa dessa desidratação grave. E já tem casos relatados. E muitas pessoas têm uma diarreia tão severa, que tem que internar para fazer hidratação endovenosa, soro fisiológico, ringer lactato. E muitas vezes a diarreia causa algo que nós chamamos de desequilíbrio hidroeletrolítico, que pode alterar muitas funções do corpo, inclusive até mesmo a parte respiratória. Pessoal, a limpeza do fígado correta, ela inclui algumas coisas. Quer saber qual é a limpeza do fígado verdadeira, real e aceitável? Porque o fígado não precisa da tua ajuda, de uma mãozinha por fora, com esses tipos de substâncias, entre aspas, naturais, para se limpar. Ele consegue fazer esse processo corretamente, desde que você diminua bebida de álcool. Presta atenção e anota aí se você quiser saber qual é a limpeza verdadeira para o fígado. Como você vai desintoxicar o teu fígado. Diminua álcool, diminua comidas gordurosas, diminua muita fritura, diminua ou até elimine alimentos ultra processados, tipo salsicha, salame, linguiça. tome dois litros d'água por dia. Diminua o peso, você que está no sobrepeso ou na obesidade. Faça 30 minutos de caminhada todos os dias. Isso aí faz aumentar o fluxo sanguíneo, inclusive que vai para os hepatócitos, que são as células do fígado. E com isso você consegue fazer uma melhor filtração. tome dois litros de água por dia e você vai estar auxiliando esse processo de limpeza do fígado. Então não caia nessa moda. Não caia nestas receitas ditas caseiras e sem efeitos colaterais que na verdade tem muitos efeitos colaterais. Pessoal, nós temos aqui no nosso canal se você escrever Dr. Fernando Lemos e pedra na vesícula tem orientações que eu dou para quem tem pedra na vesícula. Inclusive tem outro vídeo que eu falo sobre se pedra na vesícula qual o tratamento mais indicado também nós temos aqui. E eu não posso acabar antes de dizer algo que tem muitas pessoas me perguntando. Qual é a nossa página no Instagram? Eu trago conteúdos diferentes do que eu trago aqui no YouTube. E tem muitas pessoas se beneficiando com o conteúdo lá. É drdedoutor.fernando underline que é aquele tracinho baixo junto à linha lemos dr.fernando underline lemos Estou frisando bem porque tem mais de 70 páginas fakes nossa mas nós temos lá o selo azul e você vê que a nossa página é oficial quando tem aquele selinho aquela marquinha azul do lado do nome. Ok? Eu desejo que todos fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.